E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Overwatch e hoje a gente vai jogar de Reaper, olha aí ó, a gente até cosplay, tá vendo? A gente tem o Capuz, ele tem o Capuz, entendeu? Capuz, Capuz, beleza, por isso é importante, importante a gente tá no mesmo, né, na mesma página. E por que o Reaper? Porque eu gostei? Tem mais algum motivo? Acho que não tem, né, mas bem, é isso. Vi algumas coisas, as pessoas me passaram informações, pesquisei, melhorei bastante, meu Reaper era uma bosta, tipo, meu Reaper era uma bosta, hoje tá melhor, não tá bom ainda, mas tá melhor. Então vamos explicar o que o Reaper faz, primeiro que eu tenho duas doses, eu não precisava nem continuar, né, é tipo o The Rock, só que com o Capuz. Eu tenho duas doses, ou seja, o dano de perto é muito alto e o dano de longe é muito baixo, ok? Quando eu bato de longe é muito baixo o dano, tá? O meu Shift, quando eu uso, eu aumento o Movimento Speed e fico invencível, tá vendo? Então é invencível e eu aumento o Movimento Speed. O meu E eu uso pra me teletransportar pra lugares, tá? Ó, tá vendo que aparece isso aqui, eu clico o botão esquerdo do mouse e vai, ok? E lembrando que quando você tá se teletransportando, tanto quando você sai do lugar pra quando você chega, você pode receber dano, então a pessoa pode simplesmente te matar, tá? Então não se teletransporte na frente de uma pessoa que ela vai te matar. E eu tenho uma passiva, que eu recebo alma quando a pessoa morre, quando a pessoa morre ela vai dropar um circulozinho que é a alma e eu recupero meu HP, tá? E meu ultimate é muito simples, você clica aqui e eu não tenho que em volta de você morre, você fica atirando pra todos os lados, tipo, resumindo. Quer ver, ó, eu vou tentar, se tiver alguém ali em cima ela vai matar e tem uma sniper, mas eu preciso ir. Fui. Tá, agora, eu preciso ir lá pra trás. O meu personagem é um que fica, eu fico... Tá, vou tentar ir ali, ó. Nossa, tô me regaçando aqui. Vamos regaçar o escudo dele aqui, isso. Tá vendo que eu tô indo pra frente pra dar dano? Exatamente por causa disso, porque o meu dano... Tá, eu vou pra cá. Eu vou morrer, mas eu acho que eu vou pra cá. Olha lá, tá vendo? Eu preciso pegar um negocinho de vida aqui! Pronto. Agora, agora eu recuperei... Então, é muito importante você saber onde tem esses negócios de vida, tá vendo? Aí, morreu, recuperei. Vida. Vamos matar essa porra dessa... Dessa trap aqui. Ai! Eu soltei antes de ela me congelar. Eu preciso que alguém me cure, pelo amor de Jesus Cristo, amado do Senhor. Cristo! Cadê o nego que cura? Ah! Ok. Ela tava voando. Ela tava planando. Eu estava embaixo dela, ela tava planando pra ir pra longe. Ok. É assim que você quer jogar. Quando eu tô falando ela, é a nossa healer. Mas tudo bem, olha o que eu fiz. Eu fui lá, matei a sniper. Fiz todo mundo voltar. O meu time entrou e pegou o objetivo. É isso que a gente precisa fazer. Esse é o objetivo do nosso personagem. Causar o caos, no caso, na nossa... Tipo, na pack line. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá pro cantinho. Tá? Tem uma entrada que não é nada secreta. Todo mundo sabe dessa entrada. Tá? Mas o importante é que dá pra você entrar por aqui. Ih! Nossa, tá todo mundo... Só que assim, esse lugar é péssimo pra mim. Péssimo. Porque eles estão longe. Eu preciso ir pra lá, ó. Preciso ir pra lá. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, velho. Eu vou pegar meu ultimate. Eu vou pegar meu ultimate. Eu vou andando pra cá. Eu vou pegar meu ultimate. Eu vou subir em cima daquele lugar ali. E voltar lá no meio. Nossa. Peguei. Peguei. Tô aqui. Tô no objetivo aqui, pá. Peguei a alma dela. Faleci, 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 faleci. Se ela me reviver... Acabou o jogo. Reviver. Puta, eu prometi, 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 prometi. Vai, gente. Por favor. Diz que acabou. Porque eu prometi que o pessoal ouviu. Eu matei o healer. Vai. Falei. Falei. Ah, não. Acabou. Yes. Eu avisei pra vocês. Eu avisei. Eu avisei. Que se eu ultasse ali, ia acabar o jogo. Eu falei. Eu falei. Não foi a play of the game. Foi a play of the game. Foi do Thora. Ah, foi dela. Porque ela mandou mó bem. Porque ela me reviveu. Eu acho que foi essa do final. Porque ela reviveu eu e mais duas pessoas. Ah lá. Deixou eu morrer, mas ok. E aí, ó. Die, die. Olha lá. Matei. Boa. Mandou bem zaço. Mandou bem zaço. Eu vou votar em mim? Não. Eu vou votar nela porque ela mandou mó bem. Ela mandou muito bem. Mandou bem zaço. Certo? Então é isso. O jogo foi rápido. Não deu pra mostrar tanta coisa. Tipo, não deu mesmo. Mas a gente conseguiu causar... A gente conseguiu causar muito no time. Você viu que... A gente conseguiu fazer... Tudo que a gente quis fazer. E funcionou. E a gente falou que ia fazer. E funcionou. Tá? É... Porra. Foi rápido, mas foi ok. Deu pra... Beleza? Então só cada um. Fico por aqui. Até a próxima. E... Faliu. E aí? Como faz agora? Como é que faz agora? Não. Tem que... Me fala como faz agora. Ah, tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm e de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente, você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar fazendo as vozes. Tchau, tchau.